Fala galera, aqui é o Vagabos com mais um vídeo de Fortnite E esse vídeo é bem rápido, só avisando a vocês que amanhã a Cavaleira Rubra estará de volta na loja do jogo Sim, agora é oficial, Epic Games publicou no Twitter do Fortnite agora há pouco que a Cavaleira Rubra estará na loja de itens amanhã Lembrando que ela custa 2 mil V-Bucks, é uma skin lendária e que eu sei que muita gente quer comprar ela Então se você tem seus V-Bucks, guarda eles aí pra amanhã Ou se você ainda não tem, tenta dar um jeito aí se você quiser muito essa skin Porque ela estará na loja amanhã, na volta da Cavaleira Rubra Uma skin de 2 mil V-Bucks muito esperada por várias pessoas aí E eu tenho certeza que muita gente vai gostar do retorno dela Então eu fiz um vídeo aí da semana passada falando que ela ia voltar e realmente ela está voltando Uma notícia muito boa Então é isso, mande pra aquele seu amigo que quer muito comprar essa skin Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí esperando loucamente por ela já faz um bom tempo Então é isso galera, valeu, falou e eu fui! Tchau Tchau